A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou arrumar alguma coisa em que eu seja boa de fazer? Fome, pano doro... Fica, acorda! O que você tem, pano doro? Eu tenho a pineia do sono. Pelo visto, vocês não fizeram colégio de freira, né? Aquele menino é muito gostoso. Divide ele comigo. Às vezes eu me pergunto, como será que os outros me vendem? Eu não vou me vender tão fácil. Já não confia, né? Gosto de levar umas boas palmadas. Eu gosto de um bom sexo. Você não acha que tá a hora de se largar esse cara, não? Ó, que não é lugar de mim não se divertir, não, hein? E pra senhorita? De você eu não quero absolutamente nada. Não, 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 não. Amiga, eu dormia para os caras. Como é que é? Todo casal tem problema. Fica comigo. Eu não sei o que eu quero. Cris! Tô cansada de balada do biguá. Não, não deixa eu falar que acha que você tá fazendo o quê? Vocês não sabem que essas patricinhas são capazes. Mas esse lugar tem regras demais. Eu não sou a sua. Eu sou a maldista! É espantável! Eu entendi o poder em você! O que você quer, Cris? Voltar no tempo? Que obra tá? O que é isso? Porque você me convenceu a fazer isso. Eu não queria. Meu pai me disse pra eu não pegar carona com estranhos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É isso aí. Ele é o seguinte. O que é o que é o que é?